Música Galera Vermelha, aquele abraço a partir de agora no plantão do Paulinho você vai saber tudo, mas tudo mesmo sobre o uruguaio Brian Rodrigues que está sendo contratado pelo Internacional como joga, é extrema, joga mais centralizado mais pela direita, mais pela esquerda, é vertical, é agudo, enfim é destro, é canhoto, daqui a pouco aqui no plantão do Paulinho tudo sobre Brian Rodrigues antes disso, aqui embaixo no primeiro comentário fixado você vai encontrar o link da KTO acessa o link da KTO, vai no site, é kto.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado lá na KTO é kto.com e o código Paulinho vamos nessa então, Brian Rodrigues de 21 anos, joga no Los Angeles da Liga Norte-Americana nada a ver com o outro Brian Rodrigues que jogou no Grêmio, jogou no Juventude, também uruguaio este Brian Rodrigues aqui do Inter tem 21 anos, em 20 de maio vai completar 22 anos de idade o outro Brian Rodrigues que jogou no Grêmio no Juventude já tem 35 anos e a grafia dos nomes também é bem diferente, vamos lá, este aqui é BRI o outro Brian Rodrigues que jogou no Grêmio no Juventude começava o nome com BRA, então bem diferente um do outro um tem 21, este aqui o outro tem 35, então nada a ver com aquele jogador que atua no Grêmio e no Juventude vamos lá, para este aqui, para ter uma ideia, ele começou a carreira no Penarol no Uruguai, ele é Uruguai, começou no Penarol foi vendido ao Los Angeles lá dos Estados Unidos, na Liga Norte-Americana passou uma curta temporada no Almeria da Espanha e retornou agora para o Los Angeles dos Estados Unidos entre ele, Brian Rodrigues e o Inter está tudo ok, tudo certo só falta agora o aval ok do Los Angeles que segundo o empresário do jogador, o Edegardo La Sálvia este ok deve ocorrer até sexta-feira no máximo até sexta-feira o Inter vai anunciar aí o Brian Rodrigues como seu novo contratado, seu novo reforço por um ano, empréstimo por um ano com o passe fixado ele vem por um ano para cá, para o Internacional o Inter vai pagar por este empréstimo de um ano 400 mil dólares o que dá no câmbio atual, na conversão atual 2 milhões e 200 mil reais e com opção de compra ao final deste empréstimo a opção de compra no valor de 8 milhões de reais aliás, 8 milhões de dólares 8 milhões de dólares o que dá no câmbio atual em torno aí de 44 milhões de reais você já está acompanhando imagens aí do Brian Rodrigues ele atuando tanto pelo Penharol quanto pelo Los Angeles dá para ver que realmente ele é jogador, ele é destro é destro, mas na verdade chuta com os dois pés dá para dizer que é ambidestro o pé preferencial é o pé direito mas ele também se for preciso ele chuta com a esquerda isso que é importante para um jogador que joga do meio para frente eu sempre digo isso jogador profissional atacante ele tem que chutar com os dois pés ah não ah eu só chuto com a direita só chuta com a esquerda não, ele é destro ele é destro dá para ver algumas imagens aí ele é destro mas se for preciso ele bate também com a canhota joga tanto centralizado mas preferencialmente nas extremas ora pela direita ora pela esquerda a gente está vendo as imagens aí que você está acompanhando comigo aí as imagens do Brian Rodrigues o reforço do Internacional nas próximas horas próximos dias aí o Inter anuncia o Brian Rodrigues como seu novo reforço ele que jogou nas seleções sub-17 sub-20 e também na seleção principal do Uruguai onde disputou 17 partidas e marcou 3 gols pela seleção uruguaia um ingrediente a mais para que o Inter possa realmente contar com o Brian Rodrigues aqui no Beira Rio é que Brian Rodrigues estava sempre sendo convocado aí pelo Oscar Tabares para a seleção uruguaia há pouco saiu a lista dos 50 nomes do novo técnico o Diego Alonso da seleção uruguaia e nem na lista dos 50 apareceu o Brian Rodrigues então ele quer ficar mais próximo do Uruguai quer jogar portanto o Campeonato Brasileiro mais visibilidade mais próximo do seu país natal para que o Diego Alonso Alonso ouveja com mais frequência e possa novamente chamá-lo para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo e principalmente a Copa de 2022 que acontece no Catar este portanto é o novo reforço do Internacional só falta o Ok de Los Angeles para o Inter anunciar oficialmente o Alonso o Alonso Brian Rodrigues ele que quer uma vaga no time do Diego Alonso lá na seleção uruguaia então falta pouco para o Inter anunciar o Brian Rodrigues como seu novo jogador repito é destro mas na verdade chuta também com a canhota se for preciso não ter problema preferencialmente joga pelos lados ora pela direita ora pela esquerda e se for preciso ele também joga numa faixa centralizada do meio para frente no ataque é o reforço do Inter que está chegando o uruguaio Brian Rodrigues isso aí forte abraço tchau fui Tchau 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 Tchau